Olá amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Daiana Mendonça, começando mais um revista e dessa vez vocês podem ver que está bem diferente, está tão bonito a revista hoje. Eu estou aqui no restaurante Bacará e nós vamos falar, a revista está entrando no clima natalino e vamos falar sobre ceias, ceias natalinas, diversas ceias natalinas e aqui ao meu lado eu tenho Bruno Holanda, Mariana Holanda, tudo bom gente? Muito obrigada por me receber aqui, é linda, é lindo esse restaurante, estou maravilhada e também a mesa, gente olha essa mesa, dá vontade já de começar hoje já o Natal, comemorar logo né? E gente, vamos falar, vamos dar umas dicas para o pessoal de casa, as pessoas às vezes ficam meio perdidas, vai receber pessoal que está viajando, que mora longe, quer fazer bonito aí na hora do Natal? Natal é como você falou, é aquela época de festejo, é a época que o pessoal se reúne, as famílias, as pessoas que moram longe se juntam e aquele momento, o pico do momento é aquela cena do dia 25, onde as famílias preparam as mesas e sentam-se todos ali para comer o que tem de melhor, então as pessoas oferecem o que elas têm de melhor. O Natal é essa tradição toda, já vem mudando conforme cada região, cada país e nós adotamos hoje, o Brasil hoje adota vários cardápios natalinos, desde o bacalhau até o peru, então existe uma gama de receitas que foram sendo absorvidas por vários países, né? O Brasil tem essa diversidade de culturas, eu acho que isso é legal, isso é bem apropriado, né? E a Mariana pode falar um pouco mais da origem dos alimentos, né Mariana? Isso é isso, na Europa as pessoas costumavam no dia 24 de dezembro, né, no dia 25, abrir suas casas para receber as pessoas, viajantes que estavam passando, não tinham onde comer, peregrinos, abriam as portas e serviam. Então, em fartura, montavam aquela mesa grande, com todos os alimentos que eles tinham naquela estação, né, com maior fartura. O bacalhau, falando de Portugal, né, ele, né, como ele, o Natal lá é no inverno, ele era um alimento que poderia ser consumido, que ele era conservado em sal e tal, Então, era um alimento que tinha mais fartura e os leitões também, né? E em toda a Europa, na Itália também, o Natal era muito comemorado. A gente tem, no caso, alguns símbolos natalinos que vêm da Itália, né, como o panetone, que foi um pão fabricado por um padeiro que chamava Tony, era um pão doce com frutas, né? É, eu não sabia dela. E aí, diz, né, diz a lenda. E aí foram surgindo, né, alguns ícones, né, das ceias que permanecem, que a gente acaba mesclando uma coisa com a outra e que hoje em dia tem as nossas ceias brasileiras, né? Aí une tudo, né? Que une tudo isso, tudo isso. Mas, assim, e também, por exemplo, no caso, a gente também tem influência, inclusive, dos americanos, né? Quando fala do peru, o peru, ele é um alimento muito consumido nos Estados Unidos e lá eles utilizam como a ave que mais cresce, né, que mais representa a fartura. Tanto que ele é utilizado no dia da ação de graças. E também ele é utilizado no Natal por isso, porque no Natal você reúne muitas pessoas da família e você, e amigos, pessoas queridas, né, comemorando o amor. E aí você distribui entre as pessoas o que você tem de melhor, de mais farto, né? É uma época linda, né? Eu sou apaixonada por Natal. Ainda mais quando a gente recebe pessoas queridas da família, né? E, assim, isso seria uma ideia de organizar a mesa, né? É, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não vou receber na minha casa porque eu não tenho, né, alguma coisa pra decorar. Ah, mas não, o Natal ele é isso, você põe o que você tem de melhor, do teu simples, o teu melhor e você consegue com alguma plantinha, né, uma erva, uma fruta especial. É, você monta uma mesa bonita. A gente aqui colocou vidros, né, taças, colocou uma decoraçãozinha especial. Porém, ele por si só já é um encanto, né? O Natal por si só já é um encanto, né? Aqui a gente deu uma ideia mais ou menos, assim, né, bem simplória, bem resumida. Vamos falar o pessoal que tá na mesa, né? Isso. O panetone, como você tava falando. Isso. Aí a gente trouxe algumas frutas, né, que tanto se comem aqui no Brasil, como vem das origens, né, da Europa. As uvas, né, a romã, os figos, castanhas, castanha portuguesa também, essa castanha que é maravilhosa. Você pode fazer um peru natalino, assado, cozinha essas castanhas na panela de pressão, faz um molho maravilhoso. Olha, gente, diga aí, escuta bem a Mariana. Uma farofa também de castanha portuguesa maravilhosa. Você pode incluir esses itens de castanhas, né, em farofa, em arroz, né, e colocar esses ingredientes fazendo parte da ceia, não necessariamente na mesa posta, né? Você pode incluir eles em outras receitas. Aí a gente trouxe ali um bolinho de bacalhau, representando uma tradição portuguesa, porém, é fritura, né? Então, assim, nem todo mundo gosta do bolinho de bacalhau na ceia, por ser uma fritura, né? As pessoas geralmente procuram uma comida mais leve. Daí a gente trouxe o bacalhau na salada. Saladinha de bacalhau e uma rabanada que eu fiz ali, especialmente, lembrando da minha avó portuguesa. Você me falou um pouco. Essa rabanada, gente, é diferente. A Mariana pode falar. É um toquezinho diferente, né? Vai, fala o segredo, Mariana. Não, então, a gente costuma temperá-la com o vinho do porto e também a gente faz uma redução de vinho do porto para jogar sobre ela depois, na hora de comer. É bem interessante. Rebenta, rebenta. É bem gostoso. É um pecado da... É uma receita tradicional da nossa família. É um pecado do Natal. Se o Natal também se peca, entendeu? E a princípio, gente, a gente tinha a ideia de falar sobre algumas ceias fit, né, para as pessoas. Mas o Bruno chegou e falou assim, dai, é bem difícil você se segurar numa ceia de Natal, né, Bruno? Então, mas assim, a Mariana também comentou antes da gente começar a gravação, que a opção que tem é você fazer um pouco de cada coisa, né? Exatamente. Incluindo as pessoas, né? Eu acho que quando você vai receber, você tem que pensar no que vai agradar aquelas pessoas que estão vindo, não só no que te agrada, né? Então, se você sabe que tem alguém que está de dieta, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que são intolerantes à lactose, celíacos ou intolerantes ao glúten. Temos também pessoas que estão fazendo uma dieta low carb, né? Então, assim, é muito interessante você ter sempre incluído no teu menu, na tua ceia, pratos que possam servir essas pessoas, sem que elas se sintam constrangidas de não poder... E nem excluídas. E nem excluídas, isso. E já tem... esse ano foi o ano das tretas, então já vai ser difícil reunir a família toda depois de tanta confusão que aconteceu durante o ano. Exatamente. E aí você... aí a pessoa já sente excluída e é só um motivo pra conversar de novo. Só um motivo pra voltar tudo de novo, é verdade. Acabou o espírito natalismo. É verdade. Porque aí a pessoa com fome é mais irritada aí. Exatamente. Então é bom manter todo mundo ali incluído. Quem estiver fazendo sua dieta fica com a partezinha da saladinha. O problema é seu, porque eu vou comer. Sem medo de ser feliz. É bom. O natal é isso, né? É isso aí. Bacana. Vamos falar também sobre as bebidas, né? Que são servidas nessa época. Combinação. Acho que o Bruno aí fala sobre isso, assim. Que bom. Eu, assim, Natal é aquela coisa, todo mundo espumante, né? Espumante é uma bebida de comemoração, né? Desde a parte sonora da abertura do espumante, até a borbulha e tal. Então o espumante remete muito a essa questão da comemoração, né? E também esse espumante, ele harmoniza, fica legal com algum, por exemplo, um bacalhau. Um bacalhau pode ser um... Eu trouxe aqui hoje, vou apresentar pra vocês um espumante brasileiro, né? Esse aqui é pra prestigiar os nossos produtores locais. Esse aqui é um... Legal. É um produtor do Rio Grande do Sul. Faz excelentes espumantes. E tem muita coisa boa de lá, né? No sul do Brasil, hoje, tá produzindo excelentes rios brancos, espumantes. E esse aqui especial, ele é um... É o Vitória Geiser. Esse é um Extra Brute. Esse espumante aqui, ele é feito do mesmo método do champanhe. Então, como é que funciona? O cara faz o vinho, né? Enche a garrafa de vinho. Coloca uma levedura. Que vai fazer o trabalho, vai fazer as bolinhas aqui dentro. Tampa com a tampinha provisória. E ele coloca nessa posição. Então, ele fica lá no depósito dessa posição. E todo dia vai alguém dar uma mexidinha aqui. É verdade. É, porque a borra da levedura fica acumulada aqui, né? Então, todo dia alguém vai dar uma mexidinha aqui pra ela... Pra essa borra ficar sempre em movimento. E aí, consequentemente, ela vai inclinando a garrafa. Isso durante, nesse caso especificamente desse produto aqui, é 24 meses. Então, ele fica 24 meses em contato com a levedura. Depois, tira-se a tampinha provisória, coloca-se a rolha, embala-se e ele vem pra ser servido. Então, são produtos, assim, extremamente bem elaborados, produtos brasileiros, né? Inclusive, tem aí... Hoje, o Rio Grande do Sul produz. Tem um quinto melhor espumante do mundo. Foi eleito um espumante do Rio Grande do Sul. Que legal. Um espumante produzido no Brasil. E ele combina... Então, e aí é um... Combina com bacalhau, combina com a salada, né? Combina com vários outros pratos que podem... Combina com o próprio peru, né? Geralmente se inicia, né? Se inicia a ceia com o espumante. Pode ser tanto antes de se sentarem à mesa, né? E quando estão chegando os convidados, você recepcioná-los com meia taça de espumante. Legal. Bom, pra você receber, né? Você vai receber alguém na sua casa, você abre um espumantezinho. Não é só na... Não precisa ficar só na hora da comida, né? Então, você abre um espumantezinho pra poder... E na hora de abrir, Bruno, muita gente cai no erro. Exatamente. Então, até eu já tava querendo... Não abre, não abre. Causa acidentes, né? Causa acidentes. Às vezes estraga, né? Você imagina você 24 meses rodando a galacinha. Quando a pessoa chega... Quando abre... Estourar. É complicado, né? Só se ele ganha o grande prêmio da Fórmula 1, aí tudo bem, né? Eu acho que tem toda a razão, aí ele pode fazer aquilo tranquilamente. É o momento que ele põe. Mas aí, tirando ser o campeão da Fórmula 1, o correto é você abrir ela devagarzinho, porque ela tem esse gás aqui dentro, né? E aí é interessante que você preserve ele pra... Esse gás produzido pelas levedurinhas aí, né? Então é importante que você preserve. O ideal é você abrir, você pega um guardanapo com a própria mão assim, você vai dar uma torcidinha aqui, vai dando uma torcidinha de leve, até que ela vai saindo, você vai girando aqui, ó. Não precisa fazer muita... Aí você põe a mão, deixa a mão pra ela não voar, né? É aquele parede de mala, assim... Opa, foi sem querer! Foi sem querer! Aí, já pode. Então você vai girando devagarzinho aqui, e tal, ó. Fez a baladinha. Tá com a água da Mariana, não, né, Bruce? Pois é. Olha só, gente, ó. Então você abriu. De uma maneira legal, né, sem... É... Fazer muito escândalo, né? Preservou as qualidades. Gente, até na hora de servir, você presta atenção aí em casa, não vai fazer feio na hora de... Na hora de servir é bom você pegar no fundo da garrafa, assim, com firmeza, lógico, pra ela não cair, né? Vai colocando aqui... Por que no fundo da garrafa, Bruno? É, geralmente assim... É mais questão... É mais questão, por exemplo, você vai servir na ponta aqui... E se você estiver pegando aqui na garrafa, né? A espécie vai ficar ruim pra você servir. E a temperatura também, né? E a temperatura também, né? E a temperatura também, você vai segurando. É, eu gosto de segurar sempre no fundo da garrafa, pra ter mais apoio, né? E essa questão também de você passar a temperatura. Não é ideia você nem encher muito a taça, porque senão esquenta. E aí você fazer aquela... Sentir o aroma do... Licença, gente. Sentir o aroma, é importante. Eu não faço isso nas entrevistas, então eu vou aproveitar um pouco a hora. Vou aproveitar aqui o momento pra gente fazer um brinde ao Natal, ao programa. Um brinde a todos que nos assistem, que esse ano seja um ano de bastante prosperidade pra todos, né? Ah, eu espero. A expectativa tá grande, né? Verdade. Ele passamos aí por eleição, momentos conturbados, momentos políticos conturbados e esperamos que esse ano aí seja um ano legal pra todo mundo. Próximo. Tchim, 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 tchim. Vamos beber, Mariana, porque tem que beber. Gente, falando de... Nossa, que delícia. É muito bom. Valeu a pena ficar aí rodando. Vamos falar de vinhos também? Sim, exatamente. É, falando de bebida, então... Eu não tô incentivando e querendo que ele abra um vinho, gente. Eu não tô querendo que ele faça isso. Então, geralmente, depois do espumante, você tomou o espumante, fez o brinde, brindou, já comeu alguma entradinha, alguma salada, alguma coisa, né? Como é um... Geralmente, os espumantes, por serem um vinho branco, eles têm um pouquinho mais de acidez. Aí, algumas outras comidas que têm molho, geralmente elas pedem um vinho com um pouco mais de corpo, um vinho puxando mais pro lado dos tintos, né? Tem que ter um tanino mais aguçado e tal. Eu trouxe aqui hoje também, vamos... Já que nós estamos, assim, no Brasil, né? Falando de Brasil. Esse outro produtor aqui, que é um produtor que se chama Alma Única. É um produtor também do Rio Grande do Sul, premiado. Então, hoje, o que é que tá acontecendo com o Rio Grande do Sul? É, eu tô percebendo que tá bombando, né? Os vinhos brasileiros, eles estão bombando. E a tendência aqui de 2019, inicia-se um ciclo bem interessante com vinhos brasileiros. Existem hoje casas que só servem vinhos brasileiros em São Paulo, vários wine bars. Então, tá ficando uma coisa bem na moda. São pequenas produções, assim, por exemplo, no caso desse aqui, desse do Alma Única, são dois irmãos. Essa vinícola aqui foi fundada em 2008. Uma família italiana, chegou no Brasil em 1945, no final da Segunda Guerra. Estabeleceu no Rio Grande do Sul, que tem várias colônias de italianos, né? E lá eles produziam, começaram a produzir vinho, né? Existiam as primeiras plantações de uvas, as primeiras uvas no Rio Grande do Sul, geralmente eram uvas de mesa. Mas, com o decorrer dos anos, eles foram pegando castas mais bem elaboradas. E, inclusive, a merlô se deu muito bem no Brasil. Então, hoje o Brasil produz excelentes merlôs. E esse aqui tem uma peculiaridade que ele tem um cirrá também, excelente. E o cirrá é um vinho um pouco mais leve, que ele combina com... É mais fácil de combinar com a cena natalina. Ou até mesmo um peru também, com comidas com molho, né? Aquelas comidas que têm um pouco mais de gordura. Então, é um cirrá, é um vinho bem interessante. Legal. E esse produtor aqui, como eu falei, né? Produz um excelente cirrá. Então, eles são só 10 hectares. Produzem 30 mil litros de vinho por ano só. Quer dizer, é pouco. É exclusivo. Isso que eu ia falar. É exclusivo. Exclusivo. Então, e eles agregam bastante valor ao produto. Eu tive a oportunidade de visitá-los lá, a vinícola. Pra você ter ideia, eles estão hoje trazendo plantas. Plantas que eu falo é... Plantas Fabris, né? Aquela... Sistema de produção da Toscana. Então, eles trazem isso aí pro Brasil. Hoje, o Rio Grande do Sul ali, aquela Vale dos Vinhedos, é conhecido como a Toscana brasileira. Então, eles produzem com uma excelente qualidade de produção. Barril de Carvalho, francês, rolha portuguesa. Eles têm lá um know-how, estão com um know-how muito bom de produção. Realmente, é surpreendente os vinhos brasileiros. Então, fica a dica. Vinho brasileiro. Deixou de ser aquele vinho de garrafão, né? Pra ser uma coisa de padrão muito bom. A gente tá falando de vinho, gente, né? De vinho. De muita qualidade. Eu acho que eu vou voltar aqui pra gente fazer um programa especial pros amantes de vinho, né? Isso também, é uma dica boa. Pode fazer isso. Na realidade, assim, o vinho na refeição, ele relaxa, ele solta as palavras, você fica mais à vontade, né? E a confraternização fica fluo e melhor, né? Bom, na minha opinião, né? Para os interessados, né? Para os interessados. O bacará, a gente promove mensalmente, a gente tem um encontro aqui, que são noites de jantar harmonizado. De vinhos e... Pode falar pro pessoal quando é. A gente tem uma agenda que a gente... Agora tá fechando a agenda pro próximo ano. Esse ano nós tivemos volta ao mundo. Só que a gente não completou o mundo ainda. A gente fez uma volta mais pela Europa, né? Não é isso? Isso, pela Europa, pelo Brasil. Fazendo o Chile, Brasil. Então é uma noite, assim, onde nós pegamos vinhos e harmonizamos com pratos. Daquela comunidade. Então é uma experiência... Pratos portugueses com vinhos portugueses, pratos espanhóis, que é vinhos espanhóis. Bem interessante. Bem interessante. Super exclusivo também, viu? Super exclusivo. São poucas pessoas. São poucas vagas. Então, até porque se trata, assim, de um evento onde a gente explana todo esse mundo dos vinhos, especificamente a gente fala das regiões, falamos dos produtores, falamos dos métodos de produção e entra um pouquinho na história. Nós contamos sempre nesses eventos com a palestra do único nosso sommelier aqui no estádio Rondônia, que é o nosso Rafael Malma. Então é um cara apaixonado, formado na Escola Brasileira de Sommeliers. Ele tem pós-graduação. Então ele vem, coloca uma tela ali e a gente faz todo aquele jantar. Explanação. Toda a explanação. Então é bem interessante isso. Porque é um mundo que eu costumo falar o seguinte, quando você abre uma garrafa de vinho, você tem toda uma história por trás daquilo ali. Como eu acabei de falar do vinho da família e tal. Então o vinho, ele termina sendo o embaixador do país. Então você vê muitas vezes o Chile hoje, é o maior produtor de vinho do Brasil. A boa parte hoje do aumento do turismo no Chile se dá justamente pela produção de vinho. Porque o vinho é produzido lá e o cara tomou vinho lá nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. Daí vem aquela curiosidade toda de saber como é que é a produção, como é que é feito, como é que é, né? Enfim, tudo como é feito. E aí a pessoa termina indo visitar o lugar. Então o Brasil, acho que ele tem tudo para ter um potencial enorme para isso. Nós temos hoje vinhos, nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu queria te perguntar, quem, assim, no Estado, além do Rio Grande do Sul, quem está produzindo também bacana? Até o Nordeste. Até o Nordeste. Nós fizemos um jantar aqui com vinhos brasileiros. Nós degustamos um cirrá feito no Vale de São Francisco, imperdível. Maravilhoso. Um vinho, um vinhaço, assim, coisas que a pessoa, pô, caramba, não sabia que, né? Então existe essa questão muito das pessoas. Ah, as pessoas têm que se arriscar um pouco e provar. Isso é importante, né? A pessoa provar de novos sabores, de novas experiências e tal. E eu acho que o vinho brasileiro, ele vem muito nesse sentido. Das pessoas estarem, além de prestigiar o seu país, você está demonstrando, provando. Se for bom, beleza, né? Você não vai tomar vinho brasileiro porque é brasileiro. Mas sim porque ele é realmente um produto de qualidade. Você tem que tomar para saber, né? Para tomar para saber, exatamente. É, as pessoas têm mania de falar o que não sabem, né? Exato. Em tudo? Em tudo. É porque nós não tínhamos a tradição de vinhos bons, né? E de um tempo para cá, com esse investimento, principalmente Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina também, mas tem que ser destacado no mercado internacional, os vinhos brasileiros são muito reconhecidos atualmente. Isso vem desde quando que começou hoje, né? Uma década, né? Mais ou menos uma década, aproximadamente. Os primeiros começamos com os espumantes, né? E aí com os tintos. Vou botar um pouquinho de água aqui, se vocês quiserem. Então começou com... E aí agora com os tintos, né? E com os tintos, geralmente o vinho tinto, ele é a coqueluxa. É o que o pessoal mais consome, né? Apesar de a gente ter esse clima aqui um pouco quente, né? No Brasil, um pouco quente. Mas ainda assim o vinho tinto é bem mais consumido do que o vinho branco. O vinho branco é servido mais gelado, você serve ele mais gelado. Então, teoricamente, combinaria mais com o nosso clima, né? Com o vinho para você tomar durante o dia, com o antes de ir na beira da piscina, rosê, tal. Mas, realmente, o vinho tinto ainda é o campeão de audiência. E você falando de mais leve, a questão do calor também, tudo aqui. Tem uma questão também que eu não consigo entender muito bem. Porque é muito quente no Brasil. E a comida é muito pesada no Natal. Não deveria ser um pouco mais leve também, né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que a tendência tem sido, né? As ceias, você verificando hoje em dia, assim. As pessoas têm optado pela proteína, né? Mais pesada, assim, mas o que tem entrado nos pratos hoje em dia, o pernil, o lombo, o bacalhau, né? Um salmão, às vezes as pessoas inserem um filé, né? Mas assim, nada muito... Você vê que hoje em dia é mais puxando mesmo para a salada, para um arrozinho com uns grãos, entendeu? Uma coisa mais tranquila, que você possa comer e ficar tranquilo. E no outro dia você consegue repetir, tranquilo ainda, né? Porque a comida do outro dia do Natal é uma delícia, né? Mas assim, depois tomou muito vinho, você não consegue levantar a piscinar. Exatamente. Leva a vasilhinha para casa, ele vai e coloca aqui. Aqui, o perrozinho gelado com a farofinha no outro dia. E vai gelado mesmo. Exatamente. Então, isso é o Natal, né? Exatamente. Então, eu vou abrir agora esse cirrazinho aqui, para a gente provar um pouquinho desse aqui também. Já mostra aí para o pessoal como é. É uma dica aqui para abrir, né? O pessoal abrir esse abridorzinho aqui, ó. É o melhor que tem. Ele, porque ele tem dois tempos, né? Que fala que ele tem essas duas artesinhas aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que faz os dois tempos. Então, esse aqui é o melhor abridor que tem. É o mais prático, né? É o mais simples. É o mais simples e mais prático. Então, aquele elétrico, aquele outro... Mas ele é bem simples. Eu já vi coisas estrambólicas assim brasileiro. Ah, quem gosta? Você abrir uma garrafa lá em casa com elétricos, beleza. Mas você abrir várias garrafas assim com aquele elétrico, não dá. Então, é muito simples. Você pegou essa partezinha que vem aqui, fez aquele corte aqui embaixo, né? Nessa partezinha aqui embaixo da boca da garrafa, né? Circulou aqui, ó. Fez um circulozinho. Cortou aqui do lado. Cortou aqui do lado, você tira. Faz um jeito tão fácil, Bruno. É, mas é fácil. É pra ele, né? Pra ele, né? É. É, eu... A gente... Aqui eu tava fazendo uma conta esses dias aqui. Eu abro uma faixa aí de umas... Sei lá, uns 150 garrafas aí por mês. Eu fiz uma conta, né? Lógico, eu não bebo tudo, né? Eu ia pegar o daí. Bebo toda? Não, não. Um pouquinho. Um pouquinho só. É necessário pra conhecer. É, pra conhecer. Ah, tem que saber o que tá vendendo, né? É verdade. Então você veio e colocou aqui no centro da garrafa. Deu aquela primeira geradinha, depois ela vai embora aqui, ó. Eu, particularmente, eu gosto sempre de colocar um pedacinho de papel aqui, ó. Pra você não quebrar o vidro. Então você vai forçar, né? Daquela quebradinha aqui, ó. Coloca a pontinha do papel. Faz o primeiro estágio. Depois você vem o segundo estágio aqui, ó. Tirou, eu gosto... Eu faço isso perfeitamente também, bem rapidinho. Exato, isso é uma questão. Foi muito fácil agora. E aí, fica feito aqui, fica tranquilo de fazer, né? O pessoal dá aquela cheiradinha na rolha. Um cheirinho bom. Eu gosto particularmente. Pois é. Se você quiser cheirar com vontade. É gostoso, né? Gostoso, eu adoro. Quando o vinho é bom, o cheiro tá gostoso. Ah, a rolha tá perfeita. Ah, é isso que eu quero saber. Na verdade, a gente entrou mais no mundo do Zinho, entendeu? Não, a rolha só foi... Mas Jesus, né? Jesus na ceia já transformou a água em vinho quando acabou o vinho. Ele sabia o que era bom. Ele sabia o que era bom. Com certeza. Com certeza. A sabedoria, né? E isso que eu quero saber, como é a forma certa, até para os rapazes que estão querendo aí, né? Fazer a médica, a namorada, conhecendo, que tem muitos mitos e verdades em relação ao ouvinte. Tipo essa, de cheirar a rolha, quando coloca no copo, a forma de segurar a taça. Você pode passar essas dicas, pessoal? Então, a questão de você cheirar... É particular. É particular. O cheiro, geralmente, quando o vinho tá avinagrado, ele tá estragado mesmo. Isso acontece que o vinho tá estragado. Então, às vezes, tem esse mito de dizer, se não, o vinho, quanto mais velho, melhor. Isso é um mito. Isso é um mito, realmente. O vinho, ele tem um tempo, né? Tem alguns vinhos, lógico, que são vinhos de guarda, que são vinhos para serem guardados. Mas, geralmente, os vinhos de guarda, eles possuem uma rolha um pouco mais longa, mais grossa, né? Para vedar melhor. E são vinhos elaborados para serem guardados. Hoje em dia, geralmente, o vinho, um prazo bom, pra você tá apreciando o vinho, na faixa de cinco anos aí, ele tá um vinho legal. Os vinhos básicos, vamos supor. Lógico, aí tem os vinhos mais caros, os barolos, os vinhos mais caros aí e tal. São, no brasileiro também, tem alguns vinhos de pouquíssimo, mas tem alguns vinhos de guarda. No Chile também, tem alguns vinhos de guarda. Mas são vinhos bem mais elaborados aí, que assim, eles podem ficar guardados, sei lá, por 10, 15, 20 anos, né? Então, isso aí é um pouco mito. Então, a questão de você cheirar a rolha é justamente para você saber se ele tá vinagrado ou não. E aí, você vê se tem alguma infiltração na rolha, porque o que estraga o vinho é o contato com o oxigênio. Se o vinho teve contato com o oxigênio, a possibilidade de estar estragado aumenta. Ah, interessante. E aí, abriu o vinho, cheirou a rolha. Aí, eu vou botar um pouquinho aqui no teu copo, da tua tacinha. Aí, você vai me acompanhar aqui, fazer aquele ritual, né? Para você não fazer... Eu quero saber o ritual. Para não fazer feio na frente da sua gatinha, do seu parque, você vai pegar o vinho. Aqui, é importante, né? Você sentir o aroma, aquele aromazinho que vem. Aí, geralmente, começa a te remeter algumas notas. Você... Esse movimento... Você vê que esse rasinho, ele tem um... É para... É para liberar. Para liberar esses aromas. Esse movimento que você faz... Libera o álcool. Libera o álcool e os aromas. Não é cheiroso, gente. Que coisa, gente. Então, é para você curtir, né? Primeiro, você... É que não é namorada. Por isso, você dá um cheirinho nela. Depois, dá um beijinho. Então, é... Faz parte, né? Faz parte. Tem vinhos que são mais licorosos, né? A cor do vinho também é observado. A cor do vinho, você observa a cor do vinho. Como é que ele... Faz uma cara de inteligente. Resíduos. Faz uma casa inteligente. Resíduos também, que às vezes a rolha libera um pouquinho de resíduos. Libera um pouquinho de resíduos e tal, mas geralmente é no final. É, você movimentando o vinho, você consegue observar. Você vai dar máscara lá, cheiradinho. Não é a hora de beber agora, né? A hora que você... Fazer o brinde primeiro, né? Se estiver feliz. Aí, você provou. Muito bom, né? E aí, você... Nossa, eu acho que eu venho fazer uma entrevista sempre por aqui. 15 dias, você deu uma entrevista. Minha vontade. Então, é isso, gente. Então, faz parte da... De toda a mesa, né? Desde você... Os pratos, você servir as entradas, receber as pessoas. Então, isso é um prazer. Mas é que assim, a gente fala que eu e a Mariana, a gente... Nós estamos casados há 22 anos, não é isso? Doi a reina a porta. Haja vinho. Haja vinho e haja comida. Porque assim, a gente tem essa... A gente tem essa paixão juntos, né? A gente gosta de receber, sempre gostamos de receber. E a ideia de montar um restaurante, nada mais é do que a gente ter a oportunidade de estar recebendo quase todos os dias, já que a gente abre de terça a sábado. Então, quase todo dia estamos aqui recebendo pessoas, amigos, conversando, pessoas como você, né? E trocando essas ideias, falando de prazeres da vida, que são os prazeres da mesa, né? Sim. E tem uma frase que eu gosto bastante, é cozinhar. Cozinhar é uma forma de amar as pessoas, né? É lindo. Eu adoro cozinhar. Eu tenho uma admiração pela profissão de vocês enorme, assim. Tô ali sempre assistindo programas de culinária. Eu não posso assistir muito à noite porque já dá vontade de cozinhar. É esse o problema, né? Nós também. Você chega lá de madrugada. A gente chega de madrugada em casa, depois do trabalho, mas... Vai ver, a gente lembra que a gente não comeu ainda. Quando a gente vai assistir, é... Ai, meu Deus. Vai dar aquela fome. É terrível, de maneira... Troca de... E, gente, vocês ficam à vontade também pra falar no restaurante. O pessoal que quer, vai passar o endereço agora do Bacará aí no vídeo, o telefone do restaurante. Você entra em contato com a Mariana, com o Bruno. Você vai ser muito bem atendido aqui. Eu tô adorando estar aqui. Pode falar no restaurante. O restaurante é... A casa já tem... Vai fazer agora quatro anos. É um culinário mediterrâneo. A gente procura trabalhar com bacalhau, frutos do mar, com algumas carnes, né? A filosofia da casa também é fartura. A gente gosta de pratos bem fartos. Eu adoro. Porque aquele negócio de comidinha, muito assim... É legal pra você tirar uma foto. Não pra você sentar, comer e tal. Sai satisfeito. É. Você vem pra comer, pra ficar... Sai satisfeito. Então, é uma paixão nossa já antiga. Já tivemos outras casas aqui em Porto Velho. É... Deu Wood River, antigamente. Não sei se você lembra do Deu Wood River. Ficava na casa dos bons. Era em quando? Em que ano? Ah, foi em... Fechamos em dois, em três, em quatro. Ah, eu não morava em Porto Velho. Acho que era bem legal. Era bem legal. Era um pubzinho que a gente servia uma massa. Com carne, com frutos do mar, com peixe e tal. A gente era mais especializado em massa. Porto Velho é carente, assim, de... É. Tipo coisa, assim, né, de um restaurante, uma casa bacana, assim, pra você... Pois é. E aqui é uma casa do Cairi. Uma casinha do Cairi. A gente escolheu esse imóvel porque é um imóvel histórico. Essa obra aqui é de 1937. Pouca gente sabe. Cairi é um bairro que foi o primeiro conjunto habitacional do Brasil. Isso, assim, pouquíssimo. A gente, sabe, a gente às vezes conversa isso com o pessoal. Ah, caramba, eu não sabia. E é um... Faz parte da história, né? Porto Velho, apesar de ser uma história nova, É uma história bacana, bonita, boa de ser contada. É... Foi inaugurada aqui por 1940. A Jatulio Vargas inaugurou esse bairro. Então a gente escolheu essa casinha aqui justamente pra... Porque tem toda essa... É aconchegante. É aconchegante. Lá de fora. A gente preservou algumas peças de madeira. Da época. Tinha uma casa, no telhado, umas paredes. E a gente tentou preservar um pouquinho da história. Da história. As telhas também. As telhas. Quando a gente teve que trocar, a gente foi atrás de telhas que eram da época da construção. Então, assim, né? Tem um... Quando a gente foi mexendo no telhado, começou a mexer nas telhas e falou, cara, essas telhas... Eu olhei as telhas em 1907. Aí, as telhas eram de Portugal. E eu fui querer saber. Mas aí que eu comecei a descobrir a história do imóvel, eu falei... Bom, putz... Eu já sabia da história do bairro, né? Mas não sabia que era tão... Como foi tão difícil a construção aqui na época. Porque não tinha olaria em Porto Velho. Então, tijolos e telhas vinham todas de fora. Então, eles desciam, vinham da Europa. Hoje em dia, a gente vai ali numa telha de construção, compra telha de tijolo. Naquela época, os caras compravam lá na Europa. E decide, Davi, eu vim até aqui pra poder fazer as obras. Então, tem toda essa questão histórica que eu acho bem interessante. A questão de ser o primeiro bairro, o primeiro conjunto habitacional do Brasil. É legal também porque são quadras que pegam ali da Presidente Dutra até a Farquhar. E daqui da Piero Machado até a Carlos Gomes. Então, foi considerado o primeiro conjunto habitacional porque tinha um aparelhamento de conjunto habitacional. Que era a praça, a pracinha aqui de frente ao ginásio. E as caixas d'água. Esgoto. Inclusive, até hoje, ainda é um dos únicos bairros de Porto Velho que tem esgoto. Sistema de esgoto. Porto Velho era uma cidade bonita, muito bem organizada, né? Ter essa questão das divisões, das quadras e tal. Então, é muito bacana estar aqui, receber amigos, contar essas histórias. Falar de coisas boas, né? De coisas amenas, sair daquela confusão toda do dia a dia, né? Aquele momento onde as pessoas sentam, relaxam, param um pouco. Então, corrida a vida, né? Se a gente está aberto, a gente abre sempre para o jantar, né? De terça a sábado, a partir das 19 horas, né? 19 horas. E a gente tem livres, domingo e segunda, que a gente sempre está fazendo eventos fechados. E também no horário do almoço, muitos eventos corporativos a gente costuma fazer aqui no horário do almoço. Ano novo, vocês vão fazer algo? Vamos fazer aqui. Já o segundo, né? O segundo ano novo que a gente faz. E ano novo é uma época legal também, que a gente gosta de fazer. O Natal, geralmente, a gente passa com a família e tal. E ano novo, a gente abre a casa, faz um menu bacana, um menu harmonizado ali, bem bacana. E abre a casa para os clientes e amigos. Legal, Bruno. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu adorei fazer essa entrevista. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou as dicas de vocês. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu te agradeço. Eu que agradeço a vocês. Eu vou deixar aqui para vocês darem suas considerações finais. Falar com o pessoal de casa, chamar o pessoal para vir. Desejar Feliz Natal. Fiquem à vontade. Então, eu desejar Feliz Natal para esse povo maravilhoso, né? Esse povo de Rondônia, de Porto Velho, da nossa cidade. E convidar todos a virem aqui para a nossa casa. Vim aqui conversar com a gente, jantar. Agradecer você por esse espaço que você está abrindo aqui para a gente. Para a gente falar. Que eu adoro fazer isso. A Mariana também. A gente adora estar falando do que a gente faz. E mandar um abraço para todos aí. Que 2019 seja um ano show de bola para todo mundo, né? É, eu queria agradecer a você e a sua equipe. E dizer que o Bacará é uma casa que a gente abriu em Porto Velho com o intuito de trazer o que a gente tinha de melhor para cá, para a cidade. A gente trouxe as nossas ideias, a gente trouxe o investimento, né? A gente trouxe família de volta que a gente tinha ido embora. E, enfim, a gente buscou vários conceitos, o conceito que a gente queria implantar aqui no restaurante de sofisticação. Porém, assim, uma coisa mais acolhedora. Como se a pessoa estivesse na casa dela, mas... Dá para sentir. É, bem acolhedor. Tanto que, enfim. E também dizer que a gente tem um cardápio bem variado. A gente tem pratos mais sofisticados. E, na verdade, todos os nossos pratos são um pouquinho, tem um toque de sofisticação. Mas, assim, alguns são mais caros, né? E a gente também tem um cardápio mais acessível, assim, que a gente pode atender a todo o público. Todo mundo que estiver interessado. Às vezes, as pessoas comentam comigo, ah, Mário, eu não conheci o Bacará ainda, porque lá parece ser tão chique, né? É, parece que é caro e tal. Parece que é caro e não é. Não é. Não é. Não tem nada de diferente de qualquer outro bom restaurante. A única diferença, realmente, que eu acho é o carinho. Carinho. É o carinho. A gente tem uma equipe maravilhosa. É o serviço que a gente faz bem, que gosta. Eu não tenho atendido hoje. É uma coisa... Você já quer abraçar já a senhora. A gente tem uma equipe maravilhosa por trás disso. O povo é carente disso, gente. Exatamente, então a gente tem essa cultura aqui dentro da empresa, né, de sempre privilegiar o cliente em todos os sentidos, na cozinha, no salão, nossa equipe é muito bem treinada e eles são muito felizes fazendo o que eles fazem. Então a gente só tem a agradecer a Porto Velho, a vocês, né, e a vida que nos proporciona, né, estar aqui fazendo o que a gente gosta. Legal. Vamos fazer um brinde ao Natal, então. Vamos fazer um brinde. Vamos. Um brinde ao Natal. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal a todos. E é assim, né, que... Ah, sim, gente. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu já ia passando batido. Todos esses produtos, assim, bacalhau, paleta de cordeiro, está passando no vídeo aí vários itens que você pode comprar lá na Coimbra. A Coimbra tem todos esses... tem o bacalhau de salgado, tem a paleta de cordeiro uruguai, peru seara, chandom, é o pernil suíno, peru temperado. Está passando o valor aí, é bem acessível. Lá na Coimbra tem tudo isso. Você chega lá e você encontra, você já sai de lá tranquilão para fazer a sua ceia de Natal, de Ano Novo. Então, dá uma passadinha lá, você encontra esses... esses itens aí para a sua ceia. E quero também falar da Equilim, da maquiagem expressa, que está fazendo sucesso. Agora está com novidade que tem tranças expressas também. Além da maquiagem, você chega lá e em 20 minutos você sai com trança feita e a maquiagem perfeita. É muito massa, é muito legal. Está passando o endereço, está com promoção de Natal. Então, dá uma passadinha lá, fica bonitona aí para o Natal. E é isso, gente. Ó, assim eu termino a revista. Uma dor no coração, porque eu não quero sair daqui, aqui é muito gostoso. E, gente, Feliz Natal para você. Que você curta bastante a família. E que o real significado venha aí para a família de vocês. Nada de treta, só amor, carinho e esperança aí para um ano cheio de conquistas. Que seu ano seja ótimo, tá bom? Então, muito obrigada por você estar assistindo a gente. E um grande beijo e Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Feliz Natal. 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 Feliz Natal.